Os materiais foram apreendidos em Francisco Beltrão no cumprimento de três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Chapecó, Santa Catarina. No estoque, vinhos argentinos e produtos eletrônicos, na maioria smartphones. A cabeça desse grupo, que utilizava muitos laranjas, ele construiu uma empresa fantasma na cidade de Campo Herê e a partir de então, eles começaram a emitir notas fiscais para esquentar mercadorias que eram comercializadas. Os eletrônicos e os vinhos eram comercializados através de plataformas de comércio eletrônico na internet, utilizando os correios da região do extremo oeste de Santa Catarina para a entrega das mercadorias ilícitas vendidas. As remessas eram, em sua maioria, realizadas em nome de terceiros, com a intenção de não chamar a atenção sobre os verdadeiros envolvidos. Notas fiscais emitidas entre 2017 e 2019 comprovam negociações superiores a 24 milhões de reais em vendas ilegais. E o que chama a atenção é que o laranja que foi utilizado para a construção dessa empresa, ele recebeu aproximadamente 100 mil reais, todos esses valores enviados pelo próprio cabeça do esquema. Esse cabeça do esquema investigado, ele já tem seis condenações numa outra investigação aqui desta delegacia, já dos anos 2015 aproximadamente, também porque ele se dedicava ao comércio de produtos descaminhados a partir da Argentina.